Salve rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Trazemos um vídeo para vocês aqui no canal Vou estar mostrando para vocês hoje rapaziada, como ativar a temperatura externa no painel do carro Muita pessoa está perguntando para mim como ativar Já tem um vídeo no canal, quando eu fiz a ativação, só que eu fiz pelo CanClip Aí tem muita pessoa querendo ativar, eu vou estar usando um aplicativo chamado Papester Clipper Que é um aplicativo no celular, certo? Aí eu vou estar mostrando para vocês e vou também estar mostrando para vocês Que esse procedimento tanto vale para o Logan ou tanto vale para o Sandero Vou estar deixando na descrição do vídeo aqui um canal chamado Chamedai Motors É um canal que é parceria com o meu canal Muitas vezes a pessoa fala, vi tal vídeo em tal canal de tal pessoa Só que eu nunca falei com vocês Tem eu e tem o Gerson, nós temos um canal no Youtube Nós dois troca vídeo, ele grava alguns vídeos no canal dele e eu gravo alguns vídeos no meu canal Só que ele é parceiro do meu canal Ele que edita meus próprios vídeos no meu canal Eu pego meus vídeos no meu canal, mando para ele e ele edita para mim, certo? Tinha acabado a bateria aqui Ele que edita os vídeos no meu canal Então nós somos um ajudando o outro Aí nós vamos começar com uma série de vídeos para vocês no canal Muitas pessoas tem dúvida É o mesmo procedimento para o Logan? É o mesmo procedimento para o Sandero? É Só que eu vou estar gravando no Logan e ele vai estar gravando no Sandero Nós estamos com uma série de vídeos grandes para vocês, fechou? Vocês não podem perder Vocês acompanham o meu canal e acompanham o canal dele, fechou rapaziada? Rapaziada, queria pedir para vocês, quem não for inscrito no canal aí, ó Se inscrever, deixar aquele like e fortalecer o canal, fechou? E também vou estar mostrando para vocês, para poder estar fazendo ativação Vocês vão precisar de um LM327 Esse aqui foi fornecido pela Recepower Chip Esse, o BD2, ele tem o chip 18F25K80 Se ele não tiver esse chip, ele não acessa o módulo do carro Ele não acessa para fazer a mudança, certo? E também eu tenho esse outro chip, o Device Da Recepower Chip também Eu estou fazendo uns testes nele, eu gostei dele Ele também tem o mesmo chip 18F25K80 Tem uns desses aqui no mercado que é falsificado Desse aqui também Eu indico esses porque eu nunca tive problema com eles Eu uso eles e nunca tenho problema O Gerson também usa desse aqui e nunca teve problema Também eu vou estar deixando bem claro Tudo que vocês for fazer de configuração do carro Vocês tomem cuidado no que vocês mexem Um clique errado, vocês podem identificar o módulo do carro E vou deixar bem claro Eu não sou responsável por coisa que vocês fazerem errada E também o vendedor do LM387, ele não é responsável Por que? Se você está usando o LM387 dele Vocês fazerem um erro Não adianta que ele jogar para a culpa para cima dele Que não tem nada a ver do erro de vocês Fechou rapaziada? Acompanhe o vídeo aí No painel do meu carro, está vendo? Temperatura na mídia nave Eu vou estar mostrando para vocês como acessar Eu vou estar usando esse LM387 aqui Esse device Certo? O pluguei ali embaixo Não repara que minha tomada OBD2 eu mudei ela de lugar Ela fica aqui embaixo agora Opa, pera aí um pouquinho só Aí ó Minha tomada OBD2 fica aqui embaixo agora Porque meu portalo vai muito cheio de tranqueira Não tem acesso, certo? Vou pegar o celular aqui Deixa eu abrir o aplicativo para vocês verem Rapaziada, vou estar abrindo o aplicativo O Pi Clip Ó, quando vocês baixam esse aplicativo Geralmente Ele vem com tela pequena Aí vocês tem que vir aqui ó E aumentar a tela, certo? E vou estar colocando aqui ó Opa Start Ele demora uns Uns 5 segundos para carregar tudo Certo? Aqui vou colocar Logan Sandero 2 Ó Carregando Vou aguardar ele carregar aqui Já volto para vocês Lembrando rapaziada Que esse processo tem que ser feito com a chave do carro ligada Já carregou aqui ó O OBD2 está lá Não pode desligar a chave Certo? Tá aqui ó Quadro Vamos entrar aqui em quadro de instrumento Deixa ele carregar Momento Se tiver aqui Aplicativo aberto Não pode desligar a chave Certo? Vamos aqui CF Configuração Eles vão vir aqui ó Temperatura Externa Tá vendo? O meu está com Eu vou colocar 100 Pra você ver Que o meu já estava ativo Ó O painel piscou Deixa eu ver se vai pegar pra vocês verem Deixa eu pegar mais próximo aqui ó Não está mais aqui a temperatura Tá vendo? Você pode ver que a temperatura do MediaNave até sumiu Certo? Eu vou colocar com de novo pra vocês verem Com Vou clicar com Accept Painel piscou Vamos achar lá a temperatura agora Pra vocês verem ó Ó lá Temperatura externa De novo Ativada Vou mostrar pra vocês Onde que entra de novo Certo? Aqui ó Temperatura exterior Tá vendo? Vocês vão clicar com Accept O painel vai reiniciar Reiniciou A temperatura já está lá Esse lance da temperatura Tem vídeo no meu canal De um tempos atrás Que eu fiz a ativação Usando O scanner original Renault Certo? Vou estar deixando na descrição Do vídeo também O link do canal do Gerson Que ele fez isso no Sandero dele E vou também estar deixando o link Desse vídeo Que eu fiz a ativação E vou estar deixando o link Dos OBD2 Certo? O pessoal me pergunta também Aí o pessoal uma vez perguntou Ah, eu vi pelo aplicativo Tem a temperatura do motor Dá pra ativar? Ah, tem um cara Ficou bravo comigo Que eu falei pra ele Ó Por mais que tem muita coisa Que tem aqui Que o carro não suporta O painel não suporta É aqui ó Vou clicar só Vou clicar só a temperatura Da água Pra vocês verem Ó O painel do carro Não tem Tá vendo que sem Eu vou clicar com Ó o que vai acontecer Ó Com Accept Ó o painel reiniciou Ó Ele deu erro Tá vendo? Informação não suportava Pelo carro Ele voltou pra sem Tá vendo? Ó Ele não carrega Porque o painel do carro Não tem essa função Tem muita coisa Que tem aqui Que não tem função Certo? Aí o pessoal me pergunta Tem como apagar código de erro Com esse aplicativo? Tem Você vê aqui Device Erro Comunicação com o CAN Esse aqui é um erro Que tá aqui Que eu deixei Eu fui ali E despluguei o módulo Ali embaixo Só pra simular um erro Pra vocês Certo? Vocês vão ver Clicar aqui ó Execute Accept Ok Já apagou o erro Vocês vêm aqui O erro não vai tá mais aqui Ó O erro não tem mais aqui Tá vendo? Certo? Só que aí Ele continua aqui Com o instrumento É só vim aqui Recarregar erros A luz do ABS Piscando Que ele tá fazendo A leitura de tudo De novo Pode ver ó Tem mais nenhum erro Tá vendo? Fechou rapaziada? Acompanha a série de vídeos Que não vai tá trazendo O canal Eu e o Gerson O mesmo processo Que eu vou tá fazendo O Logan Ele vai tá fazendo O Sandero dele Fechou? Vídeo rapaziada Lembrando Pra ele funcionar A temperatura O carro Tem que ter Um sensor No retrovisor O qual Eu vou deixar O link do vídeo Na descrição do vídeo Pra vocês dar uma olhada Foi quando Eu fiz a instalação Do retrovisor elétrico No meu carro Se vocês repararem Aqui embaixo Deixa eu clarear aqui Pra vocês ver Ó Então dá uma olhada Aqui tem um sensor Baixo do retrovisor Tá vendo? Esse sensorzinho aqui ó Esse carro Tem um pré-disposição Na porta Aí eu deixei Vou deixar o vídeo Na descrição aí Pra vocês dar uma olhada Fechou? Acompanha aí E não esquece De dar uma fortalecida No canal do Gerson Lá também Fechou?